Hora da notícia! Nem começou e já acabou? Como assim? Demet Özdemir, em seu período na Grécia, as revistas digitais, jornais, fofocas na Turquia faziam a festa, apontando para atriz um novo amor, um novo relacionamento. Só que no dia de hoje, já começaram a terminar essa história, já que Demet retornou para a Turquia. Hoje, as capas das revistas digitais, os principais títulos já eram diferentes. E eu trago para vocês, então, as últimas notícias que saíram por aí, nas mesmas revistas que apontavam DJ Sérgio como namorado da atriz Demet Özdemir. Quer ficar por dentro sobre o que estão falando agora? Então, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu mostro e conto para você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Olha só como já mudou um pouco os títulos e veja o que estão falando agora sobre o suposto amor grego de Demet Özdemir. Matérias que saíram no dia de hoje. Demet Özdemir. Fechou o DJ Sérgio? Vida! Demet Özdemir e seu amor grego terminaram, precitadamente, estar de volta a Istambul. Aqueles que viram chocados. Logo depois da separação, Kogurhan-Kout esfriaram. Com Demet na Turquia e sem fotos misteriosas, as especulações tiveram que parar. E como eu falei, os títulos começaram a mudar um pouco. Trago para vocês, então, uma matéria da abdpost.com. Que começa assim. Demet Özdemir deixou o DJ grego Sérgio? Hoje em dia, férias na Grécia estão na moda entre as celebridades. Depois de Afra-Tjaratiolo, Demet Özdemir também voltou de suas férias na Grécia e trabalhou. Demet Özdemir, que riu ao ouvir a pergunta sobre o DJ Sérgio, que teria começado a namorar logo após o divórcio, interrompeu a entrevista e foi embora. Özdemir voltou do tão falado feriado grego. E o fato de a atriz Özdemir, que se refletia nas lentes dos repórteres da revista, no aeroporto de Istambul, estar sozinha, trouxe a mesma questão à mente. Demet Özdemir deixou o DJ grego Sérgio? Mas a pergunta também deveria ser, né? Demet Özdemir algum dia esteve com o DJ Sérgio? A matéria segue aqui. A famosa atriz Demet Özdemir, que foi para a Grécia pouco depois de terminar seu casamento de oito meses, com o famoso ator Ogurran Koltz, em minutos. Primeiro se tornou a agenda, com seus posts de biquíni. E depois, a casa com jardim que ela comprou de Atenas. Pouco tempo depois, Özdemir, cujo nome apareceu nas páginas da revista com o DJ grego Sérgio, continuou suas férias de onde parou, sem nenhuma explicação. O fato de Özdemir, que voltou ao país no dia anterior, estar sozinha, não passou despercebido. Nem espero voltar. A atriz Özdemir foi flagrada no aeroporto de Istambul no dia anterior. Özdemir, que conversou rapidamente com os repórteres dos tabloides, dizendo O feriado na Grécia foi lindo, animado e divertido. Mesmo eu não esperava que voltaria. Como você me encontrou? Confirmando que comprou uma casa em Atenas, capital da Grécia, Foi algo que planejei há muito tempo e acabou de ser concluído. Tive que ir e voltar muito, porque o interior foi construído. Todo mundo acha que tive férias sem fôlego, mas não é. Tirei férias e fiquei interessada na decoração da casa, disse. Então, as coisas mudaram quando começou o DJ grego Sérgio. A famosa atriz riu das perguntas sobre o DJ Sérgio, cujo nome é mencionado há algum tempo. Muito obrigada. Senti tanto a sua falta e suas perguntas, disse ela, e dirigiu-se para o veículo que a esperava. Nas redes sociais foram feitos comentários de que Demet deixou o DJ grego Sérgio. Com o retorno de Demet a Turquia, parece que ficou difícil criar aí novas histórias e ligações. Então, do jeito que começou, acabou. O engraçado é que eles mesmos encerram colocando Demet e Azdemir como uma mera personagem das histórias que eles escrevem. Então, é isso, pessoal. Aparentemente, o rumo das matérias já começaram a mudar. O que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui nos comentários, que eu quero saber. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias.